Música 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 Papai, eu já fiz como um carro Música Música Soberano, hein, Alvah, ó Música 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 Mas demorou, hein? Música Falei pra ele que tem que melhorar o motor, ele pega o voo na subida, o carrinho volta pra cá. Com o controle do carrinho. Falei. 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 A gente está filmando. O zoom é assim, é manual, a gente chega e não acabou. A gente está filmando, rapaz, não é pizza não. Fugou, acho que eu vou morrer. A gente está filmando, rapaz. 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 A gente está filmando. A gente está filmando, rapaz. A gente está filmando.